Boa noite pessoal, aqui quem fala é o Amarildo, senhor dos indeves. Está rolando aqui agora uma aula privada, 1902, a aula, ela vai tratar um assunto muito legal, que é o seguinte, teve um cliente que pediu, estava listando em relatório e pediu para transformar para PDF, um comando simples aí que eu estou apresentando aqui, pessoal vocês estão vendo aqui, não vou enxergar muito bem, mas assim, para quem é assinante vai poder assistir essa aula, logo depois dessa propaganda já vai direto aí a aula, beleza pessoal? Não esqueça de ter o seu joinha, vamos chegar aos mil inscritos aí, saindo mil inscritos aí, eu prometo aí, muitos vídeos aí públicos aí, beleza pessoal? Mas eu preciso da força de vocês aí, vocês querem vídeos aí públicos? Vamos chegar aos mil inscritos aí, beleza pessoal? Força! Tchau! Fui! Fui!